E aí, meninos do meu Brasil! Eu quero te fazer uma pergunta hoje, hein? Se você não tivesse mais refrigerador na sua casa, como é que você conservaria os alimentos? O cédio é congelado? Não tá congelado. Então, chefe, o que acontece? Chefe de sangue. Ele desliga esse freezer. Como eu falei, pra economizar energia, ele desliga o freezer. É! É isso que nós vamos falar hoje, sobre osmose, transporte de membrana, passivo, ativo, o que é isso? Como tudo entra e sai da célula, você vai ver daqui a pouco. Eu sou a professora Renata, do canal Biologia em Foco. Puxa a vinheta! E aí, pensou pra analisar o que eu te perguntei? É! E se você não tivesse mais geladeira na sua casa, como é que você faria? Eu te recomendo perguntar pra sua bisavó, que morou lá na Amazônia e precisava conservar os peixes, a sua avó indiona. Se você não teve uma avó indiona, pode perguntar do mesmo jeito, porque antigamente as pessoas conservavam os alimentos de uma maneira, aumentando a concentração de soluto deles, pra que os micro-organismos não resistam a esse excesso de concentração. É! A carne, por exemplo, era salgada. Já os alimentos que eram doces, eles eram açucarados em excesso, pra elevar a concentração de soluto desses alimentos, de forma que micro-organismos nenhum sobrevivesse. É! Quem gosta de uma bananinha aí, um docinho cristalizado, sobe do que eu tô falando. Quem gosta de uma carne seca da vida? Cadê meus alunos do Nordeste? Comenta aqui, ó. Você gosta daquela carninha seca? Você gosta do escondidinho? Hum, é disso que eu estou falando. Tá aí, tô cagado de fome. Isso é um tipo de transporte chamado osmose. Agora, vamos em ordem falar sobre todos os transportes de membrana, desde os que não gastam energia, que são chamados passivo, até os que gastam energia, chamada ATP, e são denominados ativos. Então, falando agora sobre transporte passivo, existem três tipos de transporte passivo que você precisa anotar. Então, pega o seu caderno, a caneta e começa aí, menino. Larga de preguiça! Então, o primeiro transporte passivo é chamado difusão simples. Segundo, difusão facilitada. Terceiro, osmose. Anotou? Agora eu vou falar primeiro da difusão simples respirando. Sentiu o oxigênio entrar no seu cérebro pra você aprender essa matéria rapidinho? É, isso aconteceu por difusão simples. O oxigênio, que é mais concentrado na atmosfera, ele entra rapidamente nos seus pulmões, que tem menor concentração dentro das células, porque elas consomem o tempo todo. Então, a difusão simples, ela segue uma concentração de diferentes meios, em que o meio mais concentrado vai tentar igualar em soluto o meio menos concentrado. O oxigênio mais concentrado na atmosfera vai tentar igualar as células que têm menos concentração desse gás. Claro, esse igualamento nunca vai acontecer, graças a Deus, por isso que você respira o tempo todo. E o gás carbônico também segue o mesmo tipo de transporte. Você tem muito mais gás carbônico dentro do seu corpo porque você produz como um produto final da respiração. Você consome oxigênio, libera gás carbônico. E esse gás carbônico é eliminado pela célula o tempo todo. Pensa, a concentração dentro das suas células é muito maior de gás carbônico do que da atmosfera. Então, a tendência é seguir, lembra? O mais concentrado, ele vai tentar igualar para um meio menos concentrado desse íon, dessa molécula, dessa substância. Então, o gás carbônico vai sair de dentro da célula e rapidamente sair por meio dos pulmões para a atmosfera, seguindo essa sequência de difusão simples. Essas moléculas, elas passam pela membrana plasmática sem qualquer gasto de energia. Elas simplesmente se deslizam, escorregam entre os fosfolipídios. Oxigênio e gás carbônico são pequenininhos, então eles passam por difusão simples. Agora vamos para o segundo tipo de transporte, que é a difusão facilitada. Tá vendo o nome facilitada? Existem proteínas que vão facilitar o transporte das substâncias sem gastar energia da célula, porque é um transporte passivo. Então, por exemplo, nós podemos citar a glicose. Quando você lá bate aquele pãozão de manhã, esse amido é quebrado em glicose lá no finalzinho da digestão no intestino, e essa glicose precisa rapidamente ir do sangue para as suas células para gerar energia. Glicose é um combustível. Como é que esse transporte acontece? Pensa comigo, se a glicose é um gerador de energia, ela não pode gastar energia da célula para entrar, você concorda comigo? Então, para isso, existem facilitadores chamados de proteínas. Isso mesmo, proteínas que transportam essa glicose. Elas podem ser denominadas também de permeases. Essa glicose vai entrar pelas permeases, porque a glicose é grandona, então precisa de um canal grandão, mas não vai gastar energia, porque é difusão facilitada. Outra coisa, a proteína facilita tanto que existem ligantes daquela substância, no caso agora a glicose, para que ela entre dentro da proteína e passe facilmente pela célula para virar energia. Agora nós vamos falar sobre o terceiro tipo de transporte passivo, olha o terceiro dedinho aqui, que é a osmose. Osmose é a passagem de fluidos e alguns pouquíssimos íons de um meio menos concentrado para um mais concentrado. Agora a gente vai chegar naquele assunto da conservação dos alimentos. Como é que esse assunto vai entrar agora no que eu comentei ali no começo da aula? Gente, a conservação dos alimentos se dá por excesso de soluto neles. Quando você quer conservar a carne, que estraga muito fácil, deixa uma carne na geladeira ali 30 dias, lá nas gavetas. Você vai abrir a geladeira e vai achar que tem um monstro do lago Nessa ali dentro, porque o cheiro vai ser insuportável, mesmo estando na geladeira, aquela baixa temperatura não é suficiente para conservar a carne. Então, o que que antigamente se fazia, hoje você coloca no congelador, mas antigamente se salgava a carne, aumentava-se a concentração de sais dela, de maneira que a água praticamente não ficasse dentro da célula, porque é essa água que permite a invasão dos micro-organismos para que eles consumam ali aquelas substâncias e apodreçam a carne. Então, você salga em excesso e o que que a água faz? Ela sai do meio menos concentrado para o mais concentrado. Só que quando você salga demais, essa água, ela vai vazar, ela vai sair, ela vai ser eliminada daquele alimento rapidamente. E o que que vai acontecer com a bactériazinha que vai comer aquela carne? Ela vai ser aniquilada pela osmose. Porque o excesso de sal que ela comer ali daquela carne, basicamente, vai retirar a água das suas células e ela não vai sobreviver. É, isso acontece também quando você vai passar um álcool em gel nas mãos, quando você sabe que a concentração desse álcool em gel tem que ser 70%, o que que acontece? O álcool vai retirar a água das células da bactéria, mas ele precisa de água para fazer esse mecanismo. Então, os 30% de água ali serve para invadir a célula bacteriana e aqueles 70% de álcool vão lá retirar a água dela por osmose. Então, vamos ver na prática como é que acontece a osmose. Eu tenho uma célula que tem uma concentração de sais dentro dela e eu a coloco num recipiente com água, praticamente zero soluto. Lembra que na osmose o soluto sai do meio menos concentrado, no caso a água, para um mais concentrado a célula? Se essa célula for animal, ela pode até explodir, porque os sais que tem nela vão chamar muita água por osmose e ela vai ficar cheia. Se for célula vegetal, existe uma barreira chamada parede celular e ela vai se inchar e ficar túrgida, bem cheiona, cheiona, cheiona de água. Agora, no caso, do contrário, vamos imaginar agora uma solução que tem muita concentração, muito mais do que dentro da célula e vamos colocar essa célula dentro desse recipiente. Essa célula que tem menos concentração, ela vai perder água para o meio que tem mais concentração. então ela vai ficar murcha, murcha. Se for uma célula animal, a gente chama de murcha, se for uma célula vegetal, a gente chama de plasmo-lisada. Isso mesmo. A celulazinha vegetal murchinha chama-se plasmo-lisada. Se você colocar água normal novamente nessa célula vegetal, como a parede celular é uma estrutura que mantém bem rígida e protegida a célula, de forma que ela não se rompa, ela pode voltar a se encher de água e sofrer a desplasmo-lis e voltar à sua forma normal. Então, isso é osmose, galera. A passagem de água do meio menos concentrado para o mais concentrado. Já temperou aquela saladinha sua com sal? 20 minutos depois você foi comer, né? O que aconteceu? A sua salada virou uma sopona, né? Virou ali um caldo de alface, de tomate. O que aconteceu? Osmose. O sal do tempero retirou toda a água do vegetal porque o tempero era mais concentrado, insoluto, do que as células vegetais da soda. Hehehe. E agora nós vamos falar sobre transporte ativo. transporte ativo, galera, gasta energia chamada ATP. Como exemplo, nós conhecemos a bomba de sódio e potássio. O que que é essa bomba de sódio e potássio? É basicamente manter os íons em diferentes concentrações fora e dentro da célula de maneira proposital. E para que esse gradiente de concentração diferente dentro da célula e fora dela se mantenha, há um gasto de energia muito grande para que esse processo se mantenha. Eu vou citar um exemplo da bomba de sódio e potássio dos neurônios para você entender bem. Nós temos muito mais potássio dentro do neurônio na membrana chamada axônio do que fora dele. Então nós temos muito potássio dentro, pouco potássio fora. E o sódio ele faz o caminho contrário. Nós temos muito mais sódio fora do neurônio do que dentro dele. e é necessário manter essa diferença de concentração para que os neurônios funcionem muito bem. Potássio dentro, sódio fora. Quando o neurônio recebe um estímulo passando os seus íons e esse estímulo elétrico chegar até outros neurônios e ali o mecanismo se desencadear dentro do sistema nervoso, o sinal se desencadear, é necessário que o potássio que está dentro da célula saia instantaneamente e o sódio que está fora entra instantaneamente. Pum, pum, pum! E lá atrás essa membrana já vai voltando ao seu normal que é potássio dentro, sódio fora. Então para aquele neurônio funcionar ele vai trocar as concentrações normais do neurônio. O potássio que é muito concentrado dentro dele sai e o sódio que é muito concentrado fora dele entra. Naquele momento em que a bomba de sódio potássio está agindo para o neurônio estar despolarizado, estar ativado. E depois lá atrás o mecanismo vai voltando ao normal. Muito potássio dentro, muito potássio fora. Quem vai manter essas concentrações de íons diferentes, nunca se igualando dentro e fora, é a bomba de sódio potássio que gasta ATP! ATP, menino! Energia celular para acontecer! E agora o terceiro tipo de transporte de membrana é o transporte em bloco. É! O que é transporte em bloco, professora? A membrana plasmática pode transportar substâncias, por exemplo, para englobar alguma partícula, seja sólida, líquida, e depois o excesso ela vai descartar. Como é que isso acontece? O transporte em bloco, galera, ele visa a entrada de substâncias e a saída dessas substâncias já processadas. A entrada você vai anotar, chama endocitose. A saída exocitose. Existem duas formas dessas moléculas entrarem por endocitose. Se a molécula for sólida, vai acontecer fagocitose. Imagina uma ameba em coma no lago morrendo de fome, ela vê uma partículazinha sólida, vou comer, ela come essa partícula sólida por fagocitose. Essa partícula dentro dela vai formar um fagossomo e as organelas que fazem digestão, lembra quais são? Responde aí. É, lisossomos vão digerir aquelas partículas sólidas e em seguida aquele fagossomo ele vai ser processado, a célula vai utilizar o que tem que comer ali, amebinha, e o excesso vai sair por exocitose. Agora, se a partícula for líquida, né, for uma substância que está dissolvida ali em solvente ou se for uma partícula inteiramente líquida, o que que vai acontecer? A endocitose vai acontecer através da pinocitose. A entrada de substância líquida chama-se pinocitose. Essa pinocitose vai acontecer, a partícula líquida vai entrar na célula e vai formar-se uma bolsinha chamada pinossomo. O lisossomo vai lá, digere, faz o que tem que fazer e tudo sai por exocitose. É isso aí, meninos. Então, recapitulando, os transportes de membrana podem ser transporte passivo, existem três que não gastam energia para acontecer, difusão simples, difusão facilitada e osmose. Existe o transporte ativo que gasta energia chamada ATP para acontecer. É a bomba de sódio e potássio que os seus neurônios estão ali realizando agora nesse momento que você está estudando. E o terceiro tipo de transporte é o transporte em bloco. Endocitose se for partícula sólida, fagocitose, se for líquida, pinocitose. E a saída, exocitose. É! Encerramos a aula de hoje. Comenta aqui o que você achou, tira suas dúvidas. E eu quero saber quem aqui gosta de comer carne seca e doce cristalizado. Comenta aí! É isso aí, meninos! Até mais! Tchau, tchau!